Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E, gurizada, eu tô aqui agora pra mostrar pra vocês todos os itens do passe de batalha dessa temporada 9. E é o seguinte, se você comprar esse passe me apoiando, como eu falei no vídeo de ontem, você pode estar participando de um sorteio de 13.500 V-Bucks. Então, mano, se você quiser me apoiar, eu vou ficar muito feliz e também você vai estar ajudando demais aqui o conteúdo do canal, ok? E, bom, manos, vamos lá então, como dá pra ver aqui, a tela do lobby na imagem mudou totalmente. Agora tem uma cidade futurista, mais moderna, lá no fundo e tals. Mas, bom, vamos aqui agora pro passe de batalha. Vamos clicar aqui, vem aquela introzinha do passe, né, padrão. Temporada passe como funciona, a gente já sabe, vamos voltar já aqui, não tem mistério, né? E vamos comprar o passe junto com vocês. Vamos lá, comprar o passe aqui. Eu vou comprar o passe normal, porque eu não vejo necessidade em comprar pacotão. Mas, enfim, 950 V-Bucks, comprar aqui o passe. E um detalhe importante que está escrito aqui é que essa temporada vai até o dia 1 de agosto, tá? Uma notícia bem interessante mesmo aí sobre a temporada 9. Então, vamos comprar o passe. Não mostrou aquele efeito, tá ligado? Quando eu compro o passe, que pena, porque eu gosto daquele efeitinho. Mas, enfim, na categoria 1 tem a skin da Rox, uma skin lendária. Tem 11 estilos, mano. Isso que nem na temporada passada, as skins da categoria 1 tinham vários estilos, tá ligado? Ah, essa skin mostrou no teaser. Essa skin mostrou no segundo teaser. A skin da Mega Man feminina, tá ligado? Ó, ela com a roupinha, várias cores. Eu gostei da cor vermelha dela, achei interessante. Vamos ver as cores que mudam. Ah, e depois muda a cor ali do espelhinho e tal, né? Mas o estilo dela inicial, mano, achei muito top. Estilo sem armadura, tá ligado? Achei muito da hora, com a jaquetinha e tal. Curti muito, uma skin bonita, né? Uma skin bem diferenciada, tipo a personagem, muito bonita. E também, na categoria 1 tem a skin do Sentinela. Essa skin não tem estilo, é uma skin... Você já pega ela assim mesmo. Eu não sou tão fã de skin de robô, vou ser bem sincero com vocês. Então essa skin não achei tão da hora, mas quem curte esse estilo deve ter gostado. O que tá escrito aqui embaixo? Parte do conjunto dinâmicas de batalha. Aqui na categoria 2 do passe livre tem um spray amor de... Ah, não. Ah, não. Ah, não. O Kevin fez isso, velho. Olha esse spray, mano. O amor ali das pedras, velho. Gostei, gostei, na moral. E também aqui XP, né? Negócio do passe. Aqui um emote com cabeça de tomate. Legal, sem V-Bucks. Aqui tem uma tela de carregamento hipnotizado. Uma tela bem da hora, bem sinistra. Aqui tem o envelopamento. Envelopamento Sentinela, que é do conjunto aqui da skin do Sentinela. Vamos ver como é que fica na arma? É, fica da hora, mano. Envelopamento branco é sempre bonito, né? Um rastro raro, tubos neon. Um rastro... É, um rastro simples, mas legal porque fica mudando de cor. Aqui tem o spray da Rox, da skin ali da categoria 1, que eu acabei de mostrar. Um spray bonito também. Aqui na categoria 7 tem uma picareta. Mutiladores maduros, parte do conjunto estilo bunker. Uma picareta rara. Legal, legal. Uma picareta bem simples, na real, né? Aqui tem um emote com dar um abraço. Dar um skinha rosa. Aqui tem, né, um ícone de standart. Que, às vezes, indica muita coisa do futuro da temporada. Aqui tem XP pra amigo. Tela de carregamento. Lava subindo, que é do modo, né, chão de lava da temporada passada. Aqui V-Bucks, V-Bucks no passe livre também. Aqui uma música. Vamos ver? É, a musiquinha da dança do justiça laranja, tá ligado? Lá da temporada 4, se eu não me engano. Aqui tem um emote com o giro do Rex. Aqui tem um spray. Por aqui. Aqui tem um gesto. Que? Mano. Que que é isso, velho? Tipo, é pra ser Eba muito feliz, mas a menina dá um gritinho muito louco, mano. Ah, ficou zoado isso aqui, mano. Aqui tem uma Azadelta, voadora turbinada. Ó, essa Azadelta me lembra muito aquela Azadelta lá do passe 4, lá daquele dos heróis, né? Uma Azadelta que eu curto, eu não gosto desse estilo aqui. Parte do conjunto estilo celeste. Aqui tem um emoticon atemporalizado. Aqui tem XP pra amigos, sem V-Bucks. Um ícone de estandarte. Aqui tem um envelopamento maduro, que é da banana, né? Envelopamento raro. Que ele é um envelopamento reativo, então é interessante. Aqui tem um spray em comum, do Jones e pixelado. Aqui tem um ícone de estandarte. Aqui uma tela de carregamento da Rox. Aqui uma Azadelta, voadora florestal. Uma Azadelta bem simples. Não! Nem acredito! Manos! Essa Azadelta! Tava nos arquivos. Desde a temporada 4 ou 5, se eu não me engano. Há muito tempo. Eu acho que é essa aqui que eu tava pensando. Nossa, ela tá há muito tempo nos arquivos. Foi lançada agora nesse passe. Aqui na categoria 23, tem a skin do Jones e do Bunker. Essa skin, pra quem não viu o trailer, tipo, o Jones entrou lá no Bunker. Ficou um bom tempo lá. Quando ele saiu, eu já tava com a Barbona e tal. Então, essa é a história da skin. Essa skin não tem estilo, tá ligado? É uma skin simples, assim. Já você compra. Já tá assim mesmo. Mas é uma skin legal, mano. Bem interessante. E aqui também tem os desafios. Ah, tem os desafios da skin. Que você desbloqueia, provavelmente, alguns itens desse conjunto. Aqui seguindo tem XP pra amigo. Um emoticon. Três pontinhos. Aqui tem um rastro de fumaça. Vibrante. Um rastro bonito, mano. Gosto desse tipo de rastro, assim. Que tem feite de luz, sabe? Aqui tem um spray. Ave do Sol. Parte do conjunto Soldados do Sol. Daquela skin da temporada passada. Bem legal também. Aqui tem 100 V-Bucks. Aqui um mascote, né? Esqueci dos mascotes. Aqui tem o mascote épico. Gatinho e a robô. Um gatinho robozinho, né? Não tem muito o que falar, não. Aqui tem um X. Um ícone de estandarte. Aqui tem uma tela de carregamento. Da conquista. Do Zikin. Bem legal. Aqui tem um envelopamento. Ah, eu entendi essa tela. Eu entendi. Ela tá se referindo a margens snobes, né? Que os vikings conquistaram aquelas casas lá. Eu acho que é isso, né? Aqui tem um envelopamento maldito. Envelopamento raro. Deixa eu ver como é que fica nas armas. Vamos ver como é que fica. É, esse aqui eu não... Eu prefiro envelopamento mais claro, né? Mas esse aqui é bonito, né? Obviamente. Envelopamento é sempre bom, pra ser bem sincero. Aqui tem uma dança. Passa da galinha. É uma galinha robô, né? É uma galinha robô, na real. É uma galinha robô. Aqui tem um emote com guarda do amor. Aqui tem XP pra amigo. V-Bucks. V-Bucks. Um brinquedo. Disco voador. Não é o seu OVNI padrão. Aqui tem um spray em comum. Por ali. Aqui tem uma tela de carregamento. Futuro estelar. Parte do conjunto luz do sol e arco-íris. Eu gosto desse esquema, né? Então eu gostei dessa tela também, obviamente. Aqui tem um ícone de estandarte. Uma picareta. Batedor do bunker. Parte do conjunto estilo do bunker. Aqui tem uma azadelta. Ataque, escarlate. Nossa, que da hora. Que azadelta bonita. Nossa, esse detalhe vermelho aqui no canto. Ficou muito bonito, mano. Na moral. Muito da hora essa azadelta. Aqui tem XP pra amigo. Um spray destino daquela skin. V-Bucks. Um ícone de estandarte. Aqui tem um envelopamento. Torre snail. Vamos ver como é que fica. Sempre dá aquele bug louco aqui. Nossa, esse aqui é muito lindo, cara. Meu Deus, esse envelopamento é muito foda. Olha isso. Nossa, ele é um degradezão aqui, né? Começa azul. Vai ficando vermelho. Muito da hora esse envelopamento. Meu Deus. Aqui tem um emoticon do Wukong. Aqui tem 1000 XP. Aqui tem uma gatinha robô. Da corzinha roxa. Bonitinha. Aqui tem outro gesto. Ah, isso que é legal, mano. É tipo aqueles negócios de desenho animado, tá ligado? Trombone de tristão. Eu gostei, gostei. Aqui na categoria 47 tem outra skin. A skin épica da Vega. Tem três estilos. Vamos ver. Os estilos dela muda basicamente a cor. Uma skin bonita, mano. Eu curto muito skin assim, cara. Nossa, skin da hora. Olha, tem até uma capinha já faz parte da skin. E também tem os estilos desafios, na verdade, da skin da Vega que provavelmente libera outros itens desse conjunto. Aqui tem 10% XP para amigo. Rastro de fumaça das bananas. Aqui tem uma tela de carregamento. Aero da Autica Royale. V-Bugs. Icone de estandarte. Um emoticon do Dirt Burger. Aqui tem um spray negativo. Uma música pós-combustor. É, uma musiquinha legal de lobby, né? Pra você ir dar uma relaxadinha. Aqui tem uma ferramenta de coleta. Voz areta. Parte do conjunto estilo celeste. Muito da hora essa picareta. Olhem só essa parada aqui embaixo, mano. Quando você pega nela, sabe? Nossa, muito top. Eu só não curti a parte de cima dela. Mas essa parte aqui do cabo, mano. Muito show. Muito show. Aqui tem 10% XP para amigo. O spray nananana. Que é da banana. Sem V-Bugs. Aqui o emoticon patrulheiro caveira. Aqui tem envelopamento. Respingo rosa. Vamos ver como é que fica? Nossa, mano. Olha que da hora esses envelopamentos, cara. Meu Deus, velho. Muito da hora, na moral. Aqui tem um gatinho robô. Da cor preto agora. Esse aqui bem bonito. Que os olhos dele estão bem verdinhos. Bem legal. Aqui tem um multisp. Um cone. Aqui tem um spray. Espeadinha pelo arbusto. Aqui tem outra dança. Vamos ver? É, essa dança é a época. E eu não gostei tanto dessa. Mas enfim, opinião é opinião, né? A gente obviamente não gosta dos itens do passe. Aqui tem 10% XP para amigo. Aqui tem tela de carregamento. Lendas vulcânicas. Bonita tela. Aqui tem um spray da Ark. Top também. V-Bugs. Brinquedo, disco voador sofisticado. Mais mil de experiência. Um ícone de estandarte. Aqui outra skin. Na categoria 71. A skin do Stratus. Essa skin também mostrou, né? No último teaser anunciado pela Epic ontem. Uma skin que também tem desafios. Então você vai desbloquear outros itens desse conjunto. É uma skin reativa, né? Interessante isso aqui também. Aqui, seguindo aqui. Tem um emoticon cético. Aqui tem a gatinha robô laranja. Bonitinha. Aqui tem uma tela de carregamento do Stratus. Muito da hora. V-Bugs. Rastro de fumaça. Impacto de relâmpago. Aqui tem outro ícone de estandarte. Outra as a Delta. Retalhadora. Parte do conjunto equipse. Mas a Delta tá bem diferenciada também. Seguindo aqui. Tem uma tela de carregamento. Aquecido. Da skin do inferno. Muito linda essa tela. Na moral. Aqui tem V-Bugs. Outro envelopamento. Tempestade. Vamos ver como é que tá o envelopamento? Esse aqui é animado, né? É, esse aqui é animado. Ele dá uma mexida. Esse aqui eu achei muito da hora também. Mas os outros... Nossa! Ele tem um selâmpagozinho. Que top, mano. Mas os outros ali. Degradéuixo muito top. Na moral, a Epic Games tá caprichando demais nos envelopamentos aqui desse passe de batalha. Aqui tem um spray robô. Aqui tem outro ícone. Aqui tem outra skin, mano. Da categoria 87. A skin da Demi. Uma skin épica. Ela também não tem outros estilos, mas tem desafios. Então eu acho que os estilos você desbloqueia, né? Completando os desafios. E também outros itens do conjunto da skin. Uma skin muito linda. Nossa, mano. Que skin da hora. Na moral. Ela tem um headsetzinho ali. Da hora. Olha só que skin top, mano. Muito da hora. Gostei, gostei. Aqui tem XP para amigo. Tem um rastro de fumaça. Plasma. Um rastro que já tem um parecido no jogo, se eu não me engano. Aqui tem um spray sentinela. Sem V-Bucks. Uma música mundo neo. Vamos ouvir. É aquela musiquinha padrão de lobby. Aqui tem um emoji com sei lá. Que aí tem o emoji de sei lá ali. Tela de carregamento. Brilho neon. Aqui tem outra dança. Gostei. Gostei, gostei. Mandando passinho descontraído. Uma dança rara. Bem legalzinha essa dança. Aqui tem XP pessoal. Outro envelopamento. Surto de energia. Vamos ver. Nossa, que da hora, velho. Nossa, eu curti muito esse envelopamento. Sério. Curti demais. Aqui tem V-Bucks. Aqui tem um estilo para o sentinela. Ah, que top, mano. Nossa, isso aqui me lembrou o Power Rangers, velho. Não sei porquê. Mano, você desbloqueou outro estilo da skin do sentinela. Que é lá da categoria 1. Aqui na categoria 99. Aí sim a skin ficou mais da hora, hein. E aqui na categoria 100, a skin do Vingança. A última skin do espaço de batalha. Uma skin, né. Obviamente tem 11 estilos. Que da hora. 11 estilos. Ah, essa skin mostrou no primeiro teaser anunciado pela Epic Games. Olha, tem aquele foguinho nos ombros ali. Que da hora. Aí começa a mudar a cor. Eu gostei também do personagem padrão, né. Da skin. Deixa eu ver. Personagem padrão de novo. Nossa, essa cor verde ficou top, hein. Ó, personagem padrão também achei bem legal, cara. Achei bem legal. Essa skin bonita. E também, obviamente, tem os desafios, né. Da skin do Vingança. Eu achei uma skin meio bonita, mas eu curti muito aquela primeira skin. Essa aqui eu achei muito da hora. Eu curti muito também essa skin aqui. Do Jonas e Barbudão. E também dessa skin aqui da Vega. E também a outra, né. Que eu esqueci também, ia falar. Na verdade, eu curti todas as skins. Pra ser bem sincero. Essa aqui também ficou muito da hora. Na moral. Essa aqui é bem parecida com a técnica, né. Lá da temporada 4. Achei bem parecido. Por causa do capuz e tal. E aqui tem a skin do Vingança, né, manos. Enfim, galera. Esses são todos os itens do passe de batalha. Dessa temporada 9. Então, se você gostou do vídeo, mano. Deixa o like. Porque não custa nada. E vai estar me ajudando demais. E deixe embaixo nos comentários. Se você vai comprar esse passe de batalha ou não. E lembrando. Que se você comprar o passe, né. E gravar um vídeo, né. Mostrando que você me apoiou comprando passe. Você vai estar participando de um sorteio. De 13.500 bucks. E também você vai estar ajudando demais. Que é o conteúdo do canal. E também comente qual item do passe você mais gostou. Aí dessa temporada. E mande esse vídeo para seus amigos. Todos os itens desse passe de batalha. E para deixar nos comentários também. As opiniões deles a respeito desses itens aqui. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui.